Estamos fazendo esse vídeo aqui nesse plantio de milho, um plantio que foi feito de forma doméstica, né, caseiro, é um milho convencional, certo, plantado para fazer uma pamonha e esse milho foi plantado aí final de novembro para início de dezembro, estamos aqui no município do Presidente Olegário e quando foi plantado recebeu aí umas duas, três chuvinhas, coisa de seis, doze milímetros e a chuva parou, cortou a chuva, certo, a gente utilizou aqui o óleo de ninho concentrado da Ninho Brasil mais os fertilizantes foliares Fulgrim e essa área foi uma área que foi usado remineralizador de solo conhecido como pó de rocha, certo, e devido a essa falta de chuva nós abandonamos, abandonamos o plantio, não tinha como, achamos que não ia produzir nada, certo, foi feito aqui gente, cerca de cento e vinte quilos no plantio, do adubo de plantio, certo, nessa área aqui onde foi utilizado o remineralizador de solo e detalhe, nós voltamos agora na lavoura, achamos que não ia produzir nada e para nossa surpresa, olha aqui tamanho dessa espiga, para nossa surpresa a roça produziu, certo, estamos colhendo aqui o milho para fazer pamonha, abandonamos a lavoura, vocês podem ver que está puro mato, foi feito um plantio aqui manual, quando plantou a terra estava seca, certo, a gente ia plantando na frente, plantado com enxada, não foi nem com uma traca, e a ceriema vinha comendo atrás, certo, então por isso que está muito falhado, ok, mas a gente quer mostrar o efeito do remineralizador de solo, as plantas que a ceriema não arrancou, produziram, certo, produziram, aí ó, para ser uma lavoura com uma quantidade pequena de adubo de plantio e zero de cobertura, ficou excepcional, ficou muito bom, então a gente está mostrando aqui, aqueles produtores que não conhecem ainda, não fez nenhum trabalho com remineralizador de solo, sugestão, façam parte da sua lavoura, que os resultados são surpreendentes, certo, ficamos surpresos ao ver que as plantas produziram, né, achávamos que não ia produzir nada, devido a falta de chuva, e ainda assim, estamos colhendo o milho hoje aqui, ó, tenha uma cabeça aberta, experimente, o produtor precisa sair do tradicional, conhecer coisa nova, não vai fazer na área total, faz uma área de teste pequena, vendo o resultado, como nós vimos aqui, implanta no restante da lavoura depois, ok?